Quero oferecer a vocês que conheçam a minha obra, Zorgan Wolder, A Redenção. Há três canais no YouTube fazendo a resenha, mais um vídeo meu aqui contando a história dele. Eu também tenho continuações do mesmo lá no Clube de Autores, onde eu também tenho livros de ufologia. Gladiador, gente, é aqueles filmes que entram e marcam época e chamam a atenção. Assim como Jurassic Park de 93, que eu também tenho vídeo aqui, e Top Gun 1986, que eu também tenho vídeo aqui, foi lançado esse filme e graças a sua produção, elenco, direção, fotografia, virou um esplêndido filme. É o meu filme número um. E dá pra dizer pra vocês que posterior à procura em geral por material sobre o Império Romano, teve um considerável acréscimo aí de atenção. Custou 100 milhões de dólares e arrecadou 465. Teve 12 indicações ao Oscar, ganhando três. Duas das mais importantes. Melhor ator para o brúcuto australiano, que parece um bulldog sempre de mau humor, Husser Crow, bem como de melhor filme. Outros Oscars, gente, como de melhor coadjuvante para Joaquim Phoenix, fazendo cômodos, bem como para a esplêndida trilha sonora, acabaram indo para outros filmes, como os Esquecíveis, o Tigre e o Dragão e Trafford, que eu nunca vou entender porque que ganharam tanta atenção assim. História se passa por volta do ano 180 d.C. Essa história aqui, rodeada de violência, vingança, inveja, rancor, pode-se dizer que trata de um período aí do Império Romano. Nem vão levar em conta, gente, as grandes mudanças históricas, né? Que Ridley Scott, o filme que ele fez há pouco tempo aí, Napoleão, mostrou que ele gosta de fazer. Assim como Coração Valente, né? Que se trata lá na Escócia contra a Inglaterra, na época ainda dos Clans, que eu também tenho vídeo aqui, né? A história real você pode jogar pela janela. Curta apenas o filme. E com tudo isso, é claro, tiveram aí várias e várias cenas excluídas. Os Blu-rays e DVDs foram lançados, parece, de forma exaustiva, né? Se você compra um, a pessoa ganha mais cenas extras no próximo, né? Eu consegui um pirateado aqui, sinceramente, gente, tô satisfeito, né? Mas não custa dizer que são edições, pelo que dizem, caprichadíssimas. E não é à toa que tiveram nada mais, nada menos que três roteiristas. Mesmo assim, um acabou aproveitando, de certa forma, a ideia do outro, né? Principalmente o segundo roteirista, que, se não me falha a memória, quis frisar um pouco mais os motivos de vingança mais familiar, né? Do personagem aí que foi criado, né? A Helios Máximus, né? Do que, de fato, algo mais honrado e político. Diretor Ridley Scott Mostra aqui, gente, uma mão excelente. E, na minha opinião, ele até está no auge dele. Mostrando o vigor que ele já fez lá, tipo em filmes como Blade Runner, né? Onde tem um cenário aqui, de novo, obscuro, com emoções ali, milímetro por milímetro sendo travada, né? Ele tá ótimo no papel. Na época ainda namorada de Ridley Scott, né? Giannina Facio Ela faria aqui a esposa, né? De A Helios Máximus. Depois, no filme que, Cruzada, né? Com Orlando Bloom, 2005, que as opiniões se dividem, porque acaba saindo um filme mais emocional do que de fato de pegada, ela também está fazendo lá uma ponta. Infelizmente, ela só diz uma palavra em árabe, né? Que lá ela faz a irmã do líder árabe Saladino, né? E depois, simplesmente, desaparece, né? Mas, segundo o próprio diretor, sempre que pode, coloca ela fazer pontas. Há uma certa reina, né? Porque nesses dois filmes aqui, por exemplo, são grandes filmes. Ela faz pontas rápidas e é morta. O diretor, aliás, acabou sendo presenteada, né? Como um quadro, né? Polis Versus. Um belo quadro que mostra, né? O final da luta, inclusive, de dois gladiadores. É claro, como eu já disse, né? O diretor quis mostrar muito do esplendor do Império Romano, mas ele quis dar uma sintetizada, né, gente? Por exemplo, no início tem uma baita batalha, Mas, naquele tipo, historiadores acreditam que não seria usado catapulta com bolas de fogo e muito menos aquelas enormes lanças, né? E também arqueiros, como está ali mostrando de certo jeito, né? E, principalmente, a cavalaria atacando, cavalgando pelo meio de uma floresta e gritando Roma Victor mesmo antes de chegar no inimigo. Mas, ao que tudo indica, né? O diretor quis mostrar a potência do exército romano em várias situações, né? E, sinceramente, gente, dá pra ter uma ideia maior, né? Da força que está esperando, né? Ou a vingança de Aelo Maximus precisar vencer. Inclusive, ali, né? O diretor criou uma coisa. Ele fez uma pequena vala no chão, colocou um líquido e botou fogo. Ali, os arqueiros vinham, né? E tungavam as suas flechas. Ele inventou isso porque achou que seria muito prático na época. Mas, ele fez questão de deixar pra lá outras, né? Como, por exemplo, né? Mostrar eles deitados naqueles sofás com aquelas túnicas, né? Comendo aí as suas uvinhas. Ou, então, aquelas festas, né? Grandiosas que serviam aqueles porcos assados com pessoas dançando e virando cambalhota. Aliás, esse aqui seria o primeiro filme de cinco no total, né? Em que Russell Crowe e Ridley Scott trabalhariam juntos, né? Robin Hood, que ele faz de novo com Russell Crowe. Cruzada, que se trata de uma história lá mais do Oriente Médio, que ele faz com Orlando Bloom. Não é um filme, gente, de pegada, né? Mais um filme político, né? Mas, eu acho que o Ridley Scott queria ver outras facetas, pode-se dizer, desse universo. Outro que, na minha opinião, merecia ter ganhado o Oscar, sim, de melhor diretor. Mas, a primeira escolha dele foi outro brucutu australiano, Mel Gibson. Que chegaram a ter conversas e parecem a ter alguns ensaios aí. Mas, o australiano chegou à conclusão, né? Que já tinha feito Coração Valente cinco anos atrás, fez Na Marra. Ele não queria protagonizar, só queria dirigir. E achou que mais um filme de um brucutu furioso buscando vingança por ter perdido seus amores familiares já era um pouco demais pra ele. Sem falar, ele tava se achando meio gordinho, né? E pode-se dizer até um pouco velho demais para o papel. Mas, eu acho que ele faria também de forma esplêndida. Essa produção teve uma fortíssima influência, aliás, em produções de escudo e espada. Vieram filmes como 300, Arthur, o excelente, Troia, vamos dizer assim, né? Sem falar, né? Troia, inclusive, foi feita aí por Brad Pitt, porque eu vou ter que fazer um vídeo aí que merece. Eu acho um filme muito injustiçado, né? Mas, também não vamos esquecer duas séries, né, gente? Que fizeram bastante sucesso, né? Uma delas foi Spartacus, né? Que mostra, mais do que nunca, né? A vida que acontece ali entre os gladiadores, ali principalmente na escola e depois toda a problemática que eles geraram, né? Junto ao Império Romano. E a própria série Roma, que saiu em 2005 e 2006. Outra ótima série que eu acho excessivamente esquecida. Ele faz o personagem totalmente fictício, né? O general Maximus Décimus Meridius. Eu acho um nome aí, olha, digno mesmo aí de um general, né? Mas, ele pode-se dizer que está no seu auge. Ele, que é um general que acabou, né, ficando lá pelas bandas da Espanha fixando a sua residência. Aqui, o filme logo inicia, ele travando uma batalha, né? Junto, pode-se dizer, aos últimos povos que ainda se negavam a se entregar ao Império Romano, né? Lá de terras da Alemanha. Resultado de tudo, finalmente eles conseguem vencer os últimos inimigos. É hora de voltar para casa. Porém, há uma coisa. O velho imperador Marco Aurélio está pensando já na sua morte. E quer que ele a assuma como imperador. Porém, o seu indignado filho, Comodos, não pensa da mesma forma. Comodos, de forma rápida, já viram o satanás do filme. Mata o próprio pai, manda matar o próprio Maximus e, posterior, extermina a família do mesmo. Logo, Maximus está sem suas patentes, sua propriedade, sua família, a tirar da própria sorte na vida de gladiador. Mas, ele consegue se superar. Inclusive, ele recebe o apelido, né, de espanhol, já que foi lá na Espanha, né, que os escravistas capturaram ele. Se torna grande herói, lutando aí nas pequenas arenas da vida, infestadas aí de poucas, mas ele recebe uma chance. O novo imperador Comodos está fazendo muitas e muitas lutas na arena. Ele faz isso como uma grande propaganda para agradar o povo. E ele tem a chance, finalmente, ele com a sua nova equipe aí de amigos, de ir lutar nesta arena. E, quem sabe, com sorte, poder acertar uma lança lá de baixo, na cabeça do Comodos. O personagem, gente, passa por vários momentos. Custer Crow, aqui, demonstra ser, né, um grande guerreiro, acreditar muito no Império Romano, como se os romanos fossem a grande luz e o restante do planeta fosse apenas um esgoto aí de água parada. Mas ele perde tudo, dá a volta por cima e até começam a chamar ele, quando ele começa a ter vitórias lá no Coliseu, incrível de libertador do povo. Óbvio que, em meio a toda essa força de vingança, de fúria, o personagem consegue ter momentos de profunda espiritualidade. Quando fala, lá no início, né, de como é a casa dele, ou como, aqui, nas areias do Coliseu, ele ainda consegue demonstrar, né, profundo respeito à sua mulher e filho que partiram. Mas, para Husser Crow, não foi um desafio tão fácil. Ele acabou tendo diversos ferimentos pelo corpo, um deles, inclusive, em um dos dedos da mão, que durou por cerca aí de dois anos. Na hora que ele está descrevendo, inclusive, a casa dele, lá na Espanha, para o Imperador, ele está falando da sua própria casa, né, lá, posso dizer, na Austrália, né. Sem falar que, seu último filme, né, O Informante, ele fazia um agente gordinho, né, bem obeso. Mas ele teve que perder todos esses quilinhos e entrar em plena forma. Claro que, depois que o decorrer do tempo, parece que ele gostou mais do visual com o informante. Óbvio que, quando ele se aproxima da verdadeira Roma, que ele tanto achava que era a luz do mundo, é apenas uma decepção em cima da outra. Estamos num filme, gente, de emoções mais claras. Não é que, no final, ele consegue ter o que tanto quer, acreditando que, no além, vida vai conseguir a paz que não teve aqui. Inclusive, tem uma hora que o próprio ator cita, né, na cara do Comodos, que se eu não conseguir a minha vingança, agora eu conseguirei na próxima vida. Entre tantas frases que o ator detestou e jogou isso na cara dos roteiristas, essa aqui foi uma delas. Há um momento, após uma grande batalha que ocorre lá no Coliseu, né, que o Maximus tem a grande oportunidade de matar o Comodos. Mas a presença, né, do garotinho, Lúcius, impede. E ele ficou bem claro aí, gente, como ele tinha essa visão mais paternal. Aliás, eu acharia incrível se colocassem ali o filho dele correndo ali pelas redes, como se ele tivesse tido a visão do filho. E no final, ele vai dessa para melhor, e lá ele encontra, quem diria, né, o filho dele correndo na direção dele. Que eu achei, olha, gente, uma cena esplêndida. Joaquim Phoenix. Para o papel do invejoso, rancoroso e ambiciosíssimo Comodos, né, a princípio eles queriam, né, o Jude Law. Que, na minha opinião, eu acho que faria um bom papel, mas, com todo respeito, Joaquim Phoenix aí explode na tela. E o próprio Comodos, praticamente todo o filme, aparece de armadura. Mesmo quando está no castelo. Mas parece que Ridley solicitou ao ator Phoenix que engordasse um pouco, né, já que a vida no palácio teria deixado ele com dois queixos, né. E, de fato, ele está no filme dele e vai engordando pouco a pouco. Outro ator que, até então, não tinha recebido lá grande atenção. Mas, aqui, ele faz um sujeito vingativo, odioso, megalomaníaco e que acha que a irmã tem que dar filhos pra ele. Mata o próprio pai e não pensa duas vezes em estar praticamente endividando, né, o Império Romano a fim de manter aí os seus jogos e o povo olhando aí para o outro lado. Joaquim Phoenix se entrega totalmente ao papel. injustamente não ganhando a estatueta, posso dizer pra vocês, de melhor ator coadjuvante. Mas, anos e anos depois, né, ele faria o Coringa, aliás, eu também tenho um vídeo aqui de curiosidades, né, e que ele simplesmente faria o quê? Seria também outro sujeito que iria se entregar agora a loucuras inimagináveis, né? Coringa de 2019, ele ganhou sua merecida estatueta, agora sim, de melhor ator. E aí E aí E aí E aí E aí